Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de skybox aqui no canal E é o seguinte galera Eu vou quitar face face o máximo de partículas nesse vídeo, tá? Então bora lá Só antes disso galera, quero filmar com isso aqui É que eu não tenho que pensar, mas beleza Então bora lá E é o seguinte Eu vou me esforçar pra postar bastante vídeo nesse feirão pra vocês, tá? Ai não, não é possível O cara só pode catirrar com esse filho da puta Espera aí Olha isso aqui Bom, vai começar Tchau 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 O que é isso? Eita, só que aí vem um cara aqui que foi banir. Ai droga droga. Eu fui me distrair. Ao querer a minha tag para mim só para ninguém me focar galera. Ai assim o problema está ressofigo. E aí E aí E aí Errou! Errou! E morreu. E morreu. Ai não! O cara foi banir com o Gabriel a frente! O escape que filme salvou! O cara ia se... É o segundo! Falar! Isso que aconteceu! É a primeira vez! Pelo menos o cara se furiu! O eu! E aí 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 Galera E aí 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 O skycraft é o surf e cor que mais banha e hack, galera. O skycraft é o surf e o surf. O skycraft é 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 o surf.